Paz e luz, Deus te abençoe, direto ao assunto no canal Jaios de Assis sobre sonhos. Sonhar com carro quebrado, sonhar com carro com pneu furado, o que que significa? Bem, carro, carro, carruagem, carroça, significa destino, caminhão, destino, instinto de trabalho, ônibus, destino coletivo, sonhar viajando, mudança de vida, mudança brusca de vida. Geralmente associada a final de alguma coisa ou de relacionamento. Então sonhar com carro quebrado significa destino quebrado. Mesma coisa para caminhão, mesma coisa para ônibus, mesma coisa para carroça, o carruagem. Sonhar com carro com pneu furado é também uma quebradeira. Então está havendo algum problema no seu destino que está paralisando o seu destino. O carro quebrado no motor, ou seja no pneu, seja onde for. O carro significa destino. Já sonhar com acidente de carro é uma mudança brusca de destino e geralmente ruim. Pode ser o final de relacionamento, pode ser até o final da vida e pode ser acidente mesmo. Então todo sonho ruim vem avisar para que não aconteça. Não espere que o sonho ruim aconteça para que você venha fazer alguma coisa. Você tem que reagir antes que o sonho ruim aconteça para que ele não aconteça. Veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. E como fazer o sonho bom acontecer. É a mesma coisa, só que é o contrário. Dá uma olhada aí no vídeo. Tudo que você quiser perguntar, pergunte ao pastor Joilson de Assis. Eu estou aqui para responder a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então sonhar com um carro quebrado significa destino quebrado. Alguma coisa está emperrada. Não vai para frente. Mas em nome de Jesus, Deus conserta esse carro e ele vai embora. Tá bom? Mesma coisa é sonhar com um carro potente. Já para eu estar dirigindo um Porsche, dirigindo um carro. Sim, significa poder, capacidade, destino forte. Tá certo? Então paz e luz na tua vida. E Deus te abençoe. Amém.